Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Clique Ofertas. Então já vai deixando o seu like e se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma das melhores ofertas exclusivas para você. Conheça o nosso canal Ofertas Catálogos Brasil, com as melhores ofertas dos supermercados. Ofertas atualizadas todos os dias. É só clicar no primeiro link da descrição. E no vídeo de hoje, a pedido dos inscritos, seleciona as melhores ofertas no site. Lojas Americanas. Agora me fala aí de qual cidade você está assistindo o nosso vídeo e qual produtinho que você está precisando no momento. Sem mais enrolação, vem conferir as ofertas no site. Lojas Americanas. E no vídeo de hoje. Lembrando que aqui você pode deixar a sua sugestão de produtos para os próximos vídeos. Lembrando que aqui você pode deixar a sua sugestão. Lembrando que aqui você pode deixar a sua sugestão. Lembrando que aqui você pode deixar a sua sugestão. Lembrando que aqui você pode deixar a sua sugestão. Lembrando que aqui você pode deixar a sua sugestão. Lembrando que aqui você pode deixar a sua sugestão. Do canal para você. Lembrando que aqui você pode deixar a sua sugestão. Lembrando que aqui você pode deixar a sua sugestão. Lembrando que aqui você pode deixar a sua sugestão. Lembrando que aqui você pode deixar a sua sugestão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.